Isso não é compito, é Brasil, é os gueto Isso não é compito, é Brasil, é as quebradas Isso não é compito, é Brasil, é os gueto Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Isso não é compito, é Brasil, é as quebradas Isso é São Paulo, isso é São Paulo É o furacão, Katrina, cada quebrada um clima Tem os que reza, os que festeja, os que só vivem guerra Vários na adrenalina, no raio todo dia Essa porra mata há muito tempo, sua bota dizia Cuidado não tá fácil, a vida não é filme Se deu mancada, Deus perdoa, mas o crime é o crime Facção em ADL, tudo que o estado odeia Tô além da loucura, tô além das suas crenças Tô bem pior que ontem, entendo os moradores Tô tipo o Dezio Washington, no filme o protetor Atividade sempre, já chamo os envolvidos Se for pra ir no seu prédio, não é pra limpar vidro Infância fodida, revolta e ódio Olhar no meu olho, tu vê o rancor Ninguém deu a mão e me disse vai Peguei na de Deus e eu disse vou Oportunidade era igual caviar Conhecia de nome que alguém me falou Mas eu sei que na vida tudo vai passar Fui passando por cima dela igual trator Tenta comigo, eu dou logo a primeira Melhor forma de entrar no caô Tem gente que merece a segunda chance Mas nenhuma pessoa merece a terceira Fome, a miséria foi meu professor A vingança é meu despertador matinal Nasci no escoto, meus versos é mais sujo Que banheiro químico de carnaval Sem amor, arrependimento Sem sentimento, sem saudade Isso nem compito é Brasil é os quêtos Rio de janeiro, Rio de janeiro Isso nem então é Brasil e as quebradas Isso é São Paulo, isso é São Paulo Isso nem ancião cã B grupos é Brasil e as quebradas Isso nem então é Brasil e as quebradas Isso é São Paulo, isso é São Paulo Viciado em sequestrar os Macaulho e Calque Pare com essa porra, antes que essa p... te pare Desculpa mãe, mas nem sua mãe vai desculpar Conduta na mesma moeda, na lei da favela cês tem que pagar, tá? Tiro na, tiro na, tiro na cara de algum menino Os puta invadiram o jacarezinho, só que virou campo de extermínio Pior que São Paulo não muda nada, aprendendo a andar em Xterrubada Coitada da tia do Honda Fit, felizmente ela viu a turma do Pix Não é a Disney, mas se fosse, Frozen em certeza é a tarde doze Pagando facu e pagando ponta, também lutando como uma garota Hoje eu acordei palhaço It, fã de serial killer, isso daria um filme Vem tranquilo, nós sabe a força que tem, se não souber sambado vai virar tantão Papo do G3, o balalá do AK Sol de 40 grau, clima é Vietnã Às seis da manhã eu sou, tá tendo sem apoio pros cria Eu vi cair mais um pelo rádio, pai não acertou das partes Altaque, consigo ver o quanto cumpai faz falta Tique inimigo, inimigos no poder, nós só quer poder Ter sem ter equipe diariamente, a morte passa por aqui Israelense no coudre, eu quero ver seu bigode fino De Paris Saint-Germain, que a grana porque de fama nunca foi fã O que lhe trouxe fama, ele ama os fãs Ele aperta a brava, a brava de Amsterdão Esse próximo mais certo que o amanhã Cheio de ódio, mas evito banho de sangue Guerreiro não flagela, mas chora também Ouro nós vai buscar honra, é o que nós tentaram contra mim Eu não me lamentei, se Deus pai quiser sim cair Me levantei, minha lealdade aos que foram leal a mim Contra mil vozes e espíritos ruins Isso nem compito, é Brasil, é os gueto Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Isso nem compito, é Brasil, é as quebrada Isso é São Paulo, isso é São Paulo Isso nem compito, é Brasil, é os gueto Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Isso nem compito, é Brasil, é as quebrada Isso é São Paulo, isso é São Paulo Tchau, tchau.